E aí galerinha, beleza? Vamos parar ali e tomar um café Tá escurão, né? É que o vídeo ele representa, tá bem escuro Mas não tá tão escuro não, tá tranquilo Não tá escuro, né? E aí 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 A temperatura ali Aprenderam lá de um lãozinho de poste De um lãozinho de cabine A gente roubaram Ladrão de poste Ladrão de caminhão Aparece Vou lá ver o que é O que aconteceu ali? Ladrão? Ladrão de poste Ah, mas quem tá doido entrando na frente dos rodentos Ou na frente dos rodentos Ou na frente dos rodentos Tá, pegaram ele? Ah, parece que tá querendo suicidar isso aí lá Achei que tava roubando caminhão aí no posto aí Não, aí meteram tirando Não queria sair do meio da pista Por isso meteram os pés dele Porque não pegaram o cara, né, bicho? É, bicho Aqui vem tem pipoca, no cara Mas precisa dar tiro Um monte de ondas aquilo ali Entrou na frente dos caminhões Entrou na frente dos caminhões Entrou na frente dos caminhões Caminhões pra não passar em cima deles Queria se matar então Queria matar, bicho O cara agora leva o pedido Eu achei que ele tava roubando caminhões aí E tavam prendendo ele Eu achei que ele tava roubando caminhões aí Tava até sem roupa ali, ó Tava até sem roupa ali, ó Tava doido, cara Vai ver que tava cheirado, né, fumou É, bicho Ele tava na hora do banho ali Eu tava com a chegueira Às nove e meia, mais ou menos Sem tomar banho Ele tava lá Ele tava de boa? Tava lá, conversando sozinho, né Aí eu vim pegar a água Mandei o frantista do poço lá Eu vim pegar a água E o frantista foi pra lá Mas ele tá doido ou não? Tava doido, moço Ah, então tava Tinha fumado uma pedra, né Puta, é doido, rapaz Eu achei que era algum ladrão de gabine aí Eu disse, eu vou lá, eu vou filmar Pra colocar lá no meu Facebook, lá Os caras prenderam ladrão de gabine Que a vez pega, né É Você tá doido, rapaz A polícia não vai levar esse salão Ah, vai, cê Pra mesmo Ah, ah Teve Teve que dar tiro, meu amigo Vai ter que abrir o correto Vai ter que levar e caminhar E aquele camisa listrada? É aquele lá de camisa listrada, lá? É É aquele lá, velho Ele tava sem roupa, peladinho Você tá doido, rapaz O cara tentou se matar, a polícia meteu pipoca Ele não queria sair do meio da rodovia Tá doido Vambora É É Pra tá bem loucão ali Queria Se matar Tava pelado Chamaram a polícia Não quis sair do meio da pista Que enfrentou a polícia É É Não há necessidade dos caras dar tiro no cara Só porque o cara não quis sair do meio da pista E pegasse o cara ali E chamasse a borracha nele, né Agora os caras meteram pipoca É É moço Trem é foda Tá lá agarrado agora na volta Fazer o retorno aqui Deixa o retorno aqui É É É É É É da Militar e da Rodoviária Federal, com as freadas aí que deram, não tá nem a gemada, daqui a pouco o cara corre, mas não tá se passando, acho que já levou uma nas pernas, falou galera, coisa da estrada né, mas agora que eu vi ali o cara é motorista, é motorista, o caminhãozinho dele tá lá batido, lá numa árvore, ele bateu numa árvore, não, ele entrou lá no posto, tem um patiozinho do posto, ele encostou lá, bateu, acho que bateu numa árvorezinha lá, e ele tava bem doido ali, BR-53, estado de Goiás, aqui próximo ao posto Gaúcho, hoje dia 2 de abril de 2015, quando eu não vi lá, eu não tinha ido lá filmar a viatura, mas é, a polícia é complicado, você vai lá tentar filmar, os caras capazes de prender a gente também, como 5h50 da manhã, o cara tá lá, um volts, um decente antigo, 240 ali, um topo, o cara acho que ele colocou lá e ficou ali, acho que cheirou muita pele, ficou louco, tava tentando se matar lá, no meio da rodovia, beleza galera, motorista, hein, motorista, hein, pagado de petróleo, hein, deu na árvore ali, esse cara aí que tentou se matar ali, CHM, de placa 98, maluco, rapaz, viram lá, viram lá, o IdzC jogou, foi lá no meio do Marcos, sabe Deus o que passa pela cabeça do cara, Uma situação bem complicada Mas pelo que ele estava falando ali Ele estava noiado mesmo Falou galera, até depois